Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reibuscoins.com.br Vai que é a sua, Carlão! Agora sim! Esse não pode sofrer com o Top 12, apesar dos abates, pode cair muito cedo a faz-up, Carlão. Tem Fênix colocando o Sani no solo e Fênix também. Galera, o que esse garoto jogou ontem, tá? Mas muito, mas muito bem! Só que aí tomou no Muse! Eles com três jogadores agora, vamos ver o que arruma a JF, capacetada, a K9 sofrendo e sofre demais. Vamos nessa! Olha o Silva, já encurtou por aqui, buscou a terceira eliminação da JF. Pode buscar mais! Eles tentando encurtar e capitalizar mais uma kill pra cima da K9. A K9 que vive maus momentos, né, Cabelão? Os caras não conseguiram se achar ainda no jogo, só sobrou o Cauê. É, o Cauê é o último jogador, vai tentar utilizar da tirolesa ali, mas pode ser espotado rapidamente pelos jogadores da JF. Pode ser um top 12 pra K9 de novo, Carlão! Meu Deus! Vai, Cauê! Cauê ainda tenta sobreviver e aqui tem o Flamengo contra a Noize! Olha a Noize! Perdendo os jogadores! E agora fica apenas Back e Tour! Dois jogadores da Noize e Cabelão, jogo muito rápido! E o PHzinho, um trem bala total na trocação por ali. Realmente ali capitaliza os jogadores ali da Noize nesse momento. K9 agora confirmada, acaba sendo capitalizada pelo Ricon nesse momento. E a JF já confirma mais um abate na conta. Só que vai precisar enfrentar um fluxo e o Mano Max, Cavalão Max, foi escalado pra jogar hoje, Carlão! Mano, o Max subiu e vem pra cima. Vambora! Nossa Senhora! Olha o Mendes também! Meus amigos, aquela bala perfeita! Mendes também que briga por MVP. Eles que não tem o Mito hoje, né? Mito não tá jogando aí, pelo menos nessa primeira partida. Ele que desequilibra também diversas vezes. É o granadeiro do time, Cabelo! Exato! Moleque quebra demais, mas hoje deu espaço aí pro Mano Max sentar brilhar nessa primeira partida. Ficar de olho como é que vai ser aí a performance do fluxo nessa primeira partida. E por enquanto só a K9 que caiu na 12ª colocação. Temos um Top 11 ainda liberado e você vai ganhando informação do mapa, posicionamento de cada uma das equipes. Equipes que estão um pouco mais atrasadas, como a galera da B4, também a Rush e outras que estão um pouco mais centralizadas, como a JF e também o fluxo ali. Ficar de olho porque a B4 tá em trocação direta contra a PEN e já tem gaúcha no chão, Carlão! Vambora! Caduzeira! Nossa, Cadu! A C7S9 ficou pelo caminho e já foi. Já subiu também, então, a faz o P. Sofrendo um pouco. É um jogo aí, galera, de muita troca. Um começo quentíssimo, tá? Um começo quentíssimo. Só falou que o Mito tá viajando, Cabelo. Por isso que ele não veio. Tá bom, tem que curtir a vida, né? Tem que curtir. Descansar, porque o homem não é de ferro também, não, moleque. Não sei por onde tá viajando, mas tá. Olha o piagazinho. Vamos lá. O Flamengo... Nossa, olha o Gil. Um, dois no chão. Acerta o primeiro, o segundo, vai capitalizando as kills por aqui. Gil, de novo. De novo, garoto. Já são quatro pro Gil, oito pro Flamengo. Nesse dia de pontuação, dobrar da cabelo, isso ajuda demais. O Mengão vai aproveitando muito bem essa primeira partida, conseguindo realmente ali trazer esse potencial um pouco mais à tona, né? Com oito abates na conta, quatro na mão ali do Gil, conseguindo ser importantíssimo. E agora o Flamengo é obrigado a tentar partir pro reposicionamento, chegando na próxima safe zone também. Ficar de olho como é que vai ser o ingresso deles e se vão sofrer quando chegar a próxima aí da próxima safe. Essa aqui é só a nossa primeira. Temos aí, faz o P e Flamengo com pontuação dobrada. Lembrando que todo time vai ter pontuação dobrada pelo menos uma vez, tá? Os times aí tem pontuação dobrada uma vez e depois lá na final nós temos a pontuação triplicada pra todo mundo no nosso último dia. Aqui tem o Fluxo na trocação contra a JF. Já tomou o Ricom. E olha como avança o Mano Maxa. Olha como avança. Capa acertado também tem terror no chão enquanto isso. Vamos lá, eles com três jogadores pra resolver essa treta. Mano Max, já se adianta um pouquinho, o gelo feito, se protegeu, tentando arriscar pra cima da JF. Aí tem o misterioso do Fluxo chegando e eles vêm ali, galera, pro tudo ou nada. Pra cima, pra cima, pra cima. Só tem W, meus amigos. É só avante. Silva acerta, Mano Maxa também. É sempre um jogador perigoso. O Ricom deu o troco. O Fluxo com dois jogadores apenas. O que faz agora o Mendes? Vambora. Minilze pra ele. Capa acertado também. Só que é difícil. Tomou do outro lado só, sobrou terror, cabelão, a JF vence. Azedou demais pro Fluxo e o terror é o último jogador. Obrigado agora por buscar o jogo de recuperação. A JF só agradece. Já tem oito abates na conta. E fica de olho se o terror vai ser explotado ou vai ter um espaço pra poder salvar os jogadores ali. Não tem moedinha. Tem basicamente ali uma SBD e um sonho, Carlão. É triste, hein? É triste. Tem que sonhar muito ali. Vambora com o terror. Terror finaliza. Mais um. Vai tentar agora. Vem, chamou na curta. Silva! Silva! Faz a parte dele cabelão e tem Fluxo caindo cedo demais. Trade muito bem realizado pelo Silva. Agora consegue confirmar o abate em cima do último jogador do Fluxo que acaba caindo na 11ª colocação. Infelizmente, o Fluxo não consegue um bom resultado nessa primeira queda. Pega zen. Vamos nessa. Aí tem Flamengo já com nove eliminações aproveitando demais essa pontuação dobrada. Pepão com 30 de vida. Tem que recuperar rapidinho mais dois jogadores a B4 no solo. Enquanto tem Bag derrubando e finalizando o Gil já mandou pro lobby. Só que são 11 kills pro Flamengo. Cabelo, claro que tem três jogadores agora. Só que 12 eliminações. Muitas kills na conta. Então vai aproveitando muito bem o seu dia de pontuação dobrada, pelo menos nessa primeira queda. Já com 12 abates na conta, a gente pode acompanhar mais uma equipe sendo eliminada na 10ª colocação, deixando o top 9 liberado. E olha só, Dólares, encostando por aqui, pode ser o gol do Flamengo, Carlão. Vem Granadinha cruzando por aqui pra buscar as eliminações. Nossa, olha o capa. Capa pra cima, jogador do solo. Tem uma Dólares, meus amigos, já com 11 kills. E para o Flamengo, cabelão, os caras fizeram uma boa. Treção total por aqui e o Mengão, basicamente, não clica mais por aqui. Consegue pontuar muito bem ali por abates, mas acaba caindo muito cedo. Não é nona colocação. Faz o pé na tela agora, cravando batalha diretamente contra o Rush, mas pode sofrer no acesso pelo antissocial, Carlão. E pelo chat ali, o Mito vai fazer muita diferença. Claro, né, galera? Mudam os jogadores, o estilo de jogo do time muda também um pouco. E vamos ver como o fluxo vem pras outras quedas, porque essa primeira partida não foi nada, nada, nada interessante. Nós já vimos aqui na Liga NFA mesmo, tá? O Mito diversas vezes desequilibrando nas granadas de lança. O garoto joga realmente demais. Vai fazer muita falta hoje. Aqui tem Luce. Vamos nessa. Lucazinho. Ele dá aquele confere. Olhou, calma, conferiu pra fazer a diferença também. Tem a Faizu P do outro lado. Olha o JN. Acerta jogador da Rush. Tem um 2-9 no solo. Enquanto o Lucazinho tenta fazer, tenta servir ali de suporte. Olha o Dantes como vem. Avançando naquele gelo por gelo, cover por cover. É pra descarregar pra cima deles agora. Não tem jeito. Macro. Arriscou aquele primeiro lança. Não acerta tão bem. Enquanto tem o Luce derrubando o JN do outro lado. Eles com três jogadores agora. Olha antes como desequilibra meus amigos. Tudo muda. Pelézinho. Pra cima dele, garoto. Seis kills. Uma Dólares que chega pra briga também. Cabelão e tem. Faizu P caindo na sétima. Cai numa sétima colocação. Deixa o Top 6 agora liberado. E a Faizu P vem aqui. Na verdade, a Dólares vem crescendo muito no jogo. 11 abates na conta. Agora, dessa vez, a trocação direta é contra a Antissocial pela negativa. Caralho. Aqui tem Denzel. E olha o jogo da Dólares. Já são 11 eliminações, galera. Muito bom. O game deles... Nossa, olha o Dante. Que isso. Olha o Dante. Sacou lá na granada também. Olha como vem. Como desequilibra a Dante de novo. É a sua capa. 12 kills na conta. Tá nome pegando fogo. O cabelo. Um atropelo. Um amasso do Dante. Tá violento. Que confirma ali. O squad wipe em cima da Antissocial. Que cai numa sexta colocação. Na sequência, o Rush cai numa quinta. Top 4 liberado. Caralho. E aí, chatizão. O primeiro Bunha vai ficar com Kenta. Vocês estão apostando em quem? Ainda temos uma Dólares no jogo. Tem a Strong também em XLD e Noize. Enquanto tem. Lucasinho derruba no bar que tomou na passagem. Denzel vai descer. Vamos ver o que arruma. Vamos lá, Denzel. Tem o Lucasinho derruba de novo acertando o baque. Mais uma vez o solo. Olha o Denzel. Chegou pertinho. É pra resolver na curta distância. Tem que tomar cuidado com o Jaya. Ligado também no lance. Denzel tentou. A primeira vem em 150 no corpinho. Pra cima dele, garoto. Pra cima dele. Olha o Dante. Veio de novo. Olha esse garoto. Pra cima. Ele jogando demais. Jogando muito bem hoje. Lucasinho ficou sozinho. O Manoize tenta. Consegue. Conquista. Já são oito kills também. Vencem a briga por aqui, cabelão. Top 3. Tentando buscar cada vez mais uma melhor pontuação. A Dólares não clica mais por aqui. Cai numa quarta colocação. E pra nós é importante entregar. Nós e o fluxo, pra falar a verdade. É importante essas duas equipes entregar o melhor jogo possível. Porque no próximo dia, semana que vem, eles são as próximas equipes a receber pontuação bônus. Ou seja, por mais que eles estejam um pouco mais abaixo na nossa tabela, dá pra poder recuperar e muito nessas próximas rodadas. Carlão. Olha, é strong, pô. Aí se lançou pra lá, morreu. Ai, meu Deus. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado. Olha ali. Aí tem o El no jogo. Gaúcho e Hendrick. Eles espalhados pelo mapa. Gaúcho já tomou. O El acerta a Dock ainda. Numa estratégia diferente ali, ó. Olha o El. Aí tem Hendrick tentando também pra buscar de novo. Ele com 49 de vida. Avançando. Vambora, vambora, vambora. Tomou do tudo. Eles com dois jogadores. Mas, meus amigos, tudo pode mudar. Vamos ver quem leva. Ligeirinha. Acerta o El também. Eles com 12 na conta. Administrando muito bem. Pra cima dele. É um 2x1. Tem Shadon do outro lado. Parece questão de tempo. É só administrar que o Booyah vem. Shadon tentando vender muito. Mas muito caro. Vem pra cima dele. Encurtou a distância. Shadon acertou o primeiro. Ligeirinha. Booyah. Já extraiu a melhor pontuação possível pra eles também. XLD conseguindo, talvez, confirmar o First Blood por aqui. Porque já tem dois jogadores da K9 no chão. E o primeiro abate já é capitalizado. Realmente, ali, o Bag consegue confirmar o First Blood dessa segunda queda, cara. Tentando na troca contra a Rush. Vamos ver quem leva dessa vez. Bala acertado. Nosso Deus. Eu machucadíssimo também. Foi pro chão. Logo em seguida. Aqui a Rush. Eles aí com duas killzinhas. E vem avançando ali pra cima da Dólares. E o Lucazinho pode ser mais uma vítima, cabelo. Não é difícil pra... Eita, já foi. Top 2. É, infelizmente não. Clica mais por aqui pra Dólares. Na segunda partida, basicamente, precisa de um reset pra uma próxima queda. Porque, realmente, ali, foi péssima. A performance da Dólares nessa segunda queda. Infelizmente, o jogo não encaixou. Quem agradece mesmo é a galera da Rush. E só sobrou o Lúcio, hein? O último jogador da squad. Complicadíssimo aí pra ele. Vamos ver o que arruma o Lúcio. Ele tentando ainda. Vai se lançar. E aí tem que usar inteligência, né, cabelão? Não é sozinho que ele vai resolver a parada. E o meu herói não usa capa. Ele é o moderador do chat. E o Samucão James chegou pra controlar e botar ordem na casa, família. É isso. E fogo nos racistas, pelo amor de Deus. Vambora, meus amigos. Aqui tem uma antissocial com MRC, peleazinho, macro e jogador. JN, 38 jogadores por aqui. É um top 10 ainda. Nossa segunda queda são seis ainda. São seis quedas. Essa aqui é... Nessa segunda queda também, mas não se colocando tanto em risco nesse momento. Só que vão cravar a batalha contra a K9 um pouco mais à frente, Carlão. Aqui tem Jaya. Meus amigos, uma noise. Tentando o baque de novo, acerta a K9. A K9 agora em maus lençóis, tá, galera? Primeira partida deles foi muito ruim. E mais uma queda com uma dificuldade enorme. K9 cai top 10, cabelão, não teve jogo. Mais uma vez, o jogo deles não encaixa. E quem agradece, a galera não é nós, que no fim das contas inicia muito bem com esses quatro avados iniciais. Como é que vai ser o reposicionamento? Tem ali seis segundos pro gás começar a avançar. E na tela tem fluxo contra o Flamengo, Carlão. Olha o terror. Nossa, Mendes acerta a Pepão. Foi pro solo e o Mendes é diferente, tá, galera? Mendes é diferente demais. Vambora com ele. Vem na marcação. Tem Gil também ali pra quebrar tudo. Um pouco mais atrás, o jogo do Flamengo. E o Mendes já falou, pode buscar, tá? Pode buscar. Vambora com o Saviking. Eles aí, com nada de vida. Tem que tomar cuidado. Mano, o Max busca o Savitar também. Vamos lá. E mano, o Max encostou. Mendes derrubou de novo. Saviking no solo. Gil ainda tenta. O Flamengo sofrendo. O Fluxo dessa vez encaixa o jogo. Terror chega na granadinha fazendo o que faz o mito. Só sobrou Gil. O último jogador da squad por aqui. Cabelão, oé, correu, fica pelo caminho. Sozinho por ali. Basicamente, um avanço do Fluxo pode cravar ali o squad wipe em cima do Mengão. Caindo no Mano na colocação. O Gil vai torcendo pra não ser explotado. E o Fluxo não acreditar demais nesse avanço, Carlão. Olha o Gil sozinho ali. Vamos ver o que arruma o Gil. Segura, garoto. Fica aí na tranquilidade. E tem a Noise brigando. O Bak derruba a Dolly. Tem a Antissocial também. Garantindo o kills em cima da própria B4. Então a B4 cai top 9. Não. Tava conseguindo fugir. Não tem jeito. Ainda segue no jogo o problema que pode ser marcado pela Ant. Aí eu já não sei mais. Oh, meu Deus do céu. Acho que eu falei muito cedo. Macro. Pra cima deles. Gil ainda tenta. Fica pelo caminho. Mendes completa. É a quinta eliminação do Fluxo. 25 jogadores agora. Meus amigos, é um top 7. Muito bem. E vai catalisando a bate pra cima dos jogadores da Ant. Carlão. Pra cima, pra cima, pra cima. Mendes. Acerta jogador da JF também. Tem aqui o Bak. Vai tentar colocar o Tour de novo pro jogo. Não sei se dá tempo. Tem que ser rapidinho. Tentando parar dessa vez. Jogadores da XLD. Doc. Acertou. Tem o Kain e King também. Acerta a Bak. São dois jogadores. Apenas Jaya e Ligerin. Só que voltou todo mundo, né? Rapidamente volta todo mundo. Ligerin ainda tenta. Capa acertado. Só que é difícil. O Gays vem nas costas. Cabelão. Tem uma galera na frente. Pressão total por aqui. O Gays vai apertando a noise. E a XLD sabe do posicionamento. Vai fazendo trabalho de granada. Mas o Jaya já colocou o Kain e Z no chão, Carlão. Olha o Jaya. Acerta o primeiro. Tem em Cincy também dando trabalho. Doc vai tentar na granadinha. Olha o que faz a Rush. Vem um, dois, três pra cima. Doc completa na granada. Meus amigos, é aquele jogo intenso. É aquele jogo intenso. Leozinho na parte de cima. Descarrega a bimbala pra cima deles. Não para uma noise e cabelão cai. Top 7. Infelizmente não consegue sair daquela sinuca de B. E cai numa sexta colocação. Top 5 liberado. E a Rush vai aproveitando muito bem o seu posicionamento. Capitalizando e farmando muitos abates por aqui. Tem 11 na conta. E é o atual líder de abates da partida, Carlão. Que loucura. Que jogo. Como diz ali o Tech Store no chat. Que show da Xuxa é esse? Olha o Leozinho. Meus amigos já são 12 na conta. Não me pegando fogo. É aquele game espetacular. Tá? Vamos nessa. É um top 3 nesse momento. Aqui tem uma Rush com 13. Não me pegando fogo. Administra muito bem. Só que tem ainda uma Rush no game. Tem Rush a JF Fluxo. Tá? Os 3 times por aqui. Fênix. E aí são 3 eliminações apenas. Cabelão precisa de um pouco mais. É. O Fluxo precisa buscar esse buiazão pra tentar começar bem a transmissão de hoje. E o Cincy vai colocando o Fênix no chão. O Cincy tá jogando demais, Carlão. Demais. O cara desde o começo ali jogando demais. Meu Deus. Olha o Cincy. De novo pra cima do Muzi. Garoto não para. Uma Rush já tem 14. Não me pegando fogo. 4 jogadores. É pra finalizar. Muito bem. É só administrar. Só que aí, Riccão. Riccão. Uma Granada muda tudo, meus amigos. Muda tudo. Granadinha pra cima do Fluxo. E tem uma JF tentando de novo. Olha o Riccão. Na matemática da morte, Riccão. Pra cima dele. De novo na Granada. Os explosivos mudam o jogo. Mudam o patamar do game. Aqui tem uma Rush com 4 jogadores. A vantagem numérica é deles. É só administrar que o Buia vem. Cincy acertou mais uma vez. E joga e joga. Cincy de novo. Meus amigos. Uma Rush simplesmente atropela. Atropela. Não para. Buia. Poderiam performar justo nas primeiras quedinhas. Já pra começar emplacando tudo. Mas já mostram superioridade. Tá ali na primeira colocação. Vale deixar claro que a gente praticamente vai dar uma boa igualada aí. Em relação às primeiras colocações. E as equipes que já tiveram pontuações dobradas. Que balaço terceiro jogo. E tem o Pingo ali no chat. Com o Treg Strong. O El machucado. Ele tentou. Nossa. K-N-Z King. Meus amigos. Que balaço. Acumulando corpos por aqui. Em fileirocorpos. Aí o Strong sofre. Tem Hendrick também no chão. E agora vai ter que começar do zero, cabelo. Exato. Vai tentar buscar o jogo de recuperação agora. O problema é que o relógio vai passando. O tempo vai passando. E a STG vai sofrendo muito nesse momento. O Fluxo só tem um terror agora. Misteriosa também. Fica de olho como é que vai ser a postura agora contra a B4. Cardão. Terror zig-zagu na frente dele. E tá sozinho, hein. Último jogador do Fluxo. Tenta só que cai top 12. Mais uma queda muito ruim do Fluxo. O cabelo que tá acontecendo. É. Infelizmente estão variando muito na transmissão de hoje. Primeira queda. O Fluxo cai muito cedo. Vá melhor por aqui. A JF do outro lado. F9. Deu aquele confere. Tem Lucy voltando pro jogo. Nossa. Fênix também desequilibra. Ele desequilibra demais. Acerta S9. Já mandou pro lobby. Isso aí já subiu. Kowalski tá por aqui. F9 e Lucy. Então são três jogadores a faz o pé nesse momento. E galera, cair agora. Quando você tem a pontuação dobrada é muito delicado. Ainda mais quando quem te persegue é a JF. Só sobrou F9. O último da squad já subiu. A JF com sete cabelão buscando o topo da tabela. E a faz o pé. Infelizmente não clica por aqui. Cai numa décima colocação. É estopada nessa terceira queda. E a colocação sinistra, tá? Nós e de um lado. Do outro lado uma JF embaladíssima. Ricom preparou na primeira granadinha. Deixou de presente. Aí não passa, hein? Aí não passa. Tem Gaúcha derrubando o Kaini Z. King também jogador da XLD. Já subiu. Já foi com Deus. Tem aqui Ricom. Ele se prepara. Preparou na granada. Segura, garoto. É hora de quebrar absolutamente tudo. E, meus amigos, a granada muda completamente o game. O lança do Ricom também. O primeiro lança já fez buscar. Silva no chão. 3x3 agora. Muse. Completa tem Fênix. Pra cima do turno, meus amigos. Um verdadeiro atropelo. Já são 17 na conta. Parando os jogadores da Nois e Cabelo. Olha esse time. A JF com 17 abates na conta. Vem quebrando demais e tentando buscar mais um boiazão na competição. Bach é o último jogador da Nois e vai ter que enfrentar o Trembala. É difícil parar esses caras. Bach ainda tenta. Só que só tentou. Já são 18 na conta. Um jogaço. Galera, 18 kills. Nome pegando fogo, Cabelo. Eles vão perseguir esse primeiro lugar. Estão esperando o reposicionamento da B4 e também da JF. A Rush vai tentar cravar batalha contra eles agora, Carlão. E olha o Fênix. Um, dois jogadores no solo. Meus amigos, o kill feed é só a JF. Muse derruba mais um. Já finaliza por lá. São 12 jogadores por aqui. A B4 caiu top. Quatro pros caras. E aqui tem um Flamengo com nove eliminações. A JF jogando tudo. Galera, quatro jogadores num jogo absurdo. Só que ainda tem uma Rush. Que conseguiram um boia, inclusive, agora há pouquinho. Cabelão, quem sabe, encaixa de novo. Aqui é a boia da JF e eu não tenho medo de zicar. Não tem jeito. Com o melhor resultado, ou melhor, com o melhor posicionamento possível. Isoladas e mais equipes conseguem, talvez, chegar muito forte nesse endgame. O problema é que a Rush e o Flamengo givaram na troca. E a trocação não conseguem avançar. Será que eu ziquei, Carlão? Meu Deus do céu. Cabelo, o homem sem medo. Eu nunca falaria isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Cabelo do céu. Não fala um negócio desse, não. Rickon e Muzi. Calma, tem jogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem jogo. Ai, meu Deus. Eu vejo meus amigos fazendo cada uma as vezes. Olha o Rickon. Olha o Rickon. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu estou torcendo para a JF agora. Não quero que o Cabelo erre. Vamos embora. Rickon. Ai, tem a JF na parte de cima. Rush e o Flamengo também. Meus amigos. Dois jogadores vão ter que fazer boia. Vamos lá, Rickon. Ah, sempre daqui a pouquinho se fecha. Cabelo, olha agora. O King também. Será que vai ser no gás? Será que vai ser no gás? Vamos descobrir agora, meus amigos. Vamos descobrir nesse momento. Aqui tem Savi King. Pepão. Acerta o primeiro babu do solo. Esse aí já subiu. E já foi. O Flamengo com 12. E aqui uma JF com 21 abates ainda. Muzi tentou. Já tomou na passagem. Ficou difícil para eles. Ainda tem jogo. Ainda tem game. Rickon. Bateu no peito. Chama a responsa. Vamos embora junto com o Rickon. Tentou de novo. Para fazer milagre. Sozinho. Abandonado o Rickon. É contigo, garoto. É contigo, Rickon. Rickon para fazer milagre. Pepão do outro lado. É um 2x1. Nunca foi tão possível, Rickon. Nunca foi tão possível. Rickon. Tenta fazer milagre por aqui. Para quebrar tudo. Vamos embora com ele. Pepão, meus amigos. Flamengo. Antissocial também por ali. A equipe da Noiz também, de certo modo, não tem entregada aí aquela partida perfeita. Mas a gente já vê algumas correções. A Noiz que, por sinal, garantiu o primeiro buia no dia de hoje. Vai que é a sua cara. E vamos lá então, meus amigos. Mais um jogo na tela. O jogador da JF que mais tem matado ali. A gente acompanhando nos últimos dias também. O Fênix jogando muito bem. Vamos ver como sai daquele x1. Quem vence dessa vez? Aqui tem o XLD contra a K9. A XLD levando a melhor por enquanto. Sunny. Ih, olha lá. Olha lá. Bandeiraço! Você pode estar no topo do MVP, mas esse x1 eu venci. É isso aí, cabelo. É aquele famoso. Vai tomando, amigão. Não tem jeito. XLD também com três abates iniciais. Inicia muito bem. Sendo atual líder de abates. E a K9 vai sofrendo mais uma vez nesse early game. Só tem, se não me engano, ali um ou dois jogadores que estão tentando buscar essa recuperação. Na verdade, só o Cauê que caiu, Carlão. Azedou para a K9 de novo. Meu Deus do céu. A K9 que vem numa... Não saiu. Não conseguiram capitalizar abates que no fim das contas iriam converter em pontuação para eles também. Ficar de olho como é que vai ser essa recuperação da Noy. Se é que eles vão conseguir chegar forte no endgame, Carlão. Olha o Dantes aqui na parte de cima. Tem jogadores da Noy, da Dólares, né? E lá do outro lado é Flamengo. Tem a JF também aparecendo no nosso mini mapa. Meu Deus, Dantes. Que balaço para cima do Gil. Eles perdem jogador importantíssimo nessa troca. Dantes vem para cima. E olha como vem, tá? Olha como vem. Só que aí cabelo tem que tomar cuidado. Porque a JF pode se envolver forte nessa trocação. Com certeza vai. Antissocial também aqui cravando batalha contra o fluxo. Pressão total por aqui. E aí, o fluxo tentando virar o jogo. Vem para cima dos jogadores antissocial. O macro ainda tenta. JN acerta a Mendes também. O fluxo nesse momento com três jogadores. Mais um que subiu. É hora de resolver tudo. Mano Max para cima, garoto. Para cima, Mano Max. Mano Max vem para buscar as eliminações. Vai arriscando antissocial. Ih, o JN caiu do céu, cabelo. A F atual líder de abates tentando encontrar os jogadores da XLD um pouco mais à frente. Mas não pode se colocar em risco. Tem que esperar a janela de oportunidade para poder realmente cravar essa batalha. E nós na tela com seis encontrando os jogadores da STG. Carlão. E o Tour resolveu na granada, tá? Dois jogadores no chão, só que tomou do Hendrick também. A Noize nesse momento com três jogadores. Ligeirinho. Acerta o El. Tem a Rush também trocando com o Faz o P no outro ponto do mapa. Olha o Jaya. Chega por aqui. A Strong despachada para o lobby. Cabelão já são oito. É, cai numa décima colocação. Deixar agora um top 9. Liberado. Oito abates na conta. Dá Noize. E a Faz o P pode cair em mais uma partida, Carlão. Olha aqui, Lúcio. Tem ele. E S9, galera. Um dia que era para ser maravilhoso da Faz o P. Vai se complicando muito. Só sobrou Lúcio. Não tem moeda para salvar a galera. Ele só com 300. Vamos ver o que arruma. Vamos embora, garoto. Aí tem Lúcio. Para fazer milagre ainda. Cabelão é pontos corridos. O título pode estar sendo decidido. É, e o Flamengo vai só agradecendo. Porque era um dia que realmente eles estavam torcendo para a Faz o P ir mal. E eles conseguirem bons resultados. O Flamengo vem conseguindo trabalhar muito bem com regularidade. Agora assim, esportar do Lúcio. Se aproxima. Gelo por gelo. Cover por cover. Vem para decidir na habilidade. Deu aquele tempo agora. Respira fundo. Pensa o próximo passo. Enquanto tem fluxo na trocação também. É fluxo contra o Flamengo. E lá o Leozinho venceu, tá, galera? Lá o Leozinho. A gente não podia acompanhar. Mas o Leozinho venceu aquela troca. E aqui, Cabelão, tem Flamengo caindo no top 8. Triple kill do terror amassando demais. E conseguindo puxar o freio do Mengão nessa queda. Que não consegue encaixar um bom jogo. Top 7 agora liberado. Fica de olho como é que vai ser o embate agora. Entre fluxo e B4. E pode ter um salve da Noize também. Galera aqui, Mendes. Na parte de cima tentando buscar o pessoal ali embaixo. Aí o Mendes arriscou mais uma vez. Tem Muzi também trazendo o Fênix de volta para o jogo. E o fluxo dessa vez encaixa. O fluxo é uma partida ruim e uma partida boa, Cabelão. É isso. É uma regularidade diferente, né, Cabelão? Mas pelo menos essa queda está funcionando para eles. Vamos embora. Nas pares a gente vai bem. É tipo isso. Nas ímpares... Ih, aí complica. Vamos ver na quinta, chat. Será que o fluxo quebra tudo na nossa quinta queda? Vamos descobrir daqui a pouco. Até agora as ímpares não foram legais. Aí tem terror. Frente a frente ali com o inimigo. Vemos aí. Misterioso ou Misteriosa no jogo também. A B4 do outro lado. Olha, acerta a terror. Só que Misteriosa dá o troco. Coloca mais um no chão. Finaliza muito bem. É a nona décima kill do fluxo. Décima primeira kill do fluxo. E aqui, olha como chega o 2. Naquele lança-granada que muda tudo. E aí como vem? É aquele lança-granada que muda tudo. Jogo cabelão, uma noz e com 13. Quebrando completamente o jogo do fluxo nesse combate direto. O que entrega absurda da Rush na transmissão de hoje. Vem aproveitando muito bem os resultados. A cada partida que passa, se mantendo muito bem. Disputaram ali basicamente dois buias. Conseguiram concretizar o buia da segunda queda. E nessa terceira queda conseguiram ali. Mais um no chão. É pra completar a eliminação. Eles com o nome pegando fogo ainda. Galera, são 13 jogadores. Aceitam para cabelo. A hora é agora. É, o gás vai fechando com certeza. Obrigando o geral a se reposicionar. Nós trabalhando muito bem com 14 abates na conta. Só que tem uma Dólares que encosta por aí. Que também completinha. Dance! Olha o balaço do Dance! Uma Dólares que rouba o buia. Tem em XLD derrubando geral. Doc completa por lá. Olha o que faz uma XLD. Olha o que faz uma XLD. Tem em Babu derrubando também. É de completa. Meus amigos, são dois jogadores apenas. Dance tentou. Só tem sacola. Último jogador da squad sozinho abandonado. O garoto é contigo. Bate no peito e chama a responsa. Sacola. Um capa monumental. Pra cima dele. Zig-zag-o. Vambora, sacola. Ih, nada disso. Jaya ainda vivo. Meus amigos, virou X1. Chegam de um lado. Jaya do outro. E aí, quem leva? Ele com nada de vida. Vai se entregar pro gás. Nada disso. Vamos lá. Jaya. Ele espera no momento certo. Na hora exata. Boia. A primeira, décima, segunda. A galera da K9, tá? Pra K9 aqui. A gente pode falar que aqui já foi. Eu, cabelão. Por que meus caras mataram 30 agora? Aí, ó. Tá vendo? E esse é o problema. Esse é o problema. Vambora. Problema pra você. Porque pra ele vai ser bom demais. Fênixal no solo acaba perdendo a vida por lá. Pode buscar o Silvio, inclusive. E tem o Arroz chegando também, cabelão. A Dólares pode virar vítima. É, Crossroads vai ser loucura, amigão. Fica de olho como é que vai ser a chegada. Porque a Noize também vem chegando por aqui. E Rickon possivelmente vai ficar pelo caminho. Nossa, Rickon ainda tentou. Tentou fazer milagre, mas eu só tentou. Quem consegue... Ih! A JF cai muito cedo, cabelão. Que partida ruim. É, infelizmente o jogo deles não encaixa por aqui. Cai numa décima, segunda colocação. Só vão conseguir buscar um jogo melhor. A galera, de futura eu não entendo. Senão não seria a narradora, seria a mãe de nada. Aí o Safi King vem pra cima. Tem mini acertando o pepão. Olha o Pegazin. O Pegazin tentou de novo. Capa acertada, B4. Vem sendo punida. É a segunda aqui do Flamengo. Os caras quebrando demais também. E nossa, bala do Safi King. Pra cima do Dolin. Já subiu. O Flamengo acumula sua terceira kill. K-12 também no chão, tá? K-12 também no chão. Um jogaço do Flamengo. O cabelo vai anotar a quarta kill pros homens. Dilsada quebrando demais. A B4 acaba caindo na décima primeira colocação. Deixando agora o top 10 liberado. E a Noize vai voltando pra Crossroads. Tem explotando ali os jogadores da Antio Social que chegam por aqui também. Carlão. Que é isso, cara? Olha o Turzinho. Pra cima. Vamos ver quem quebra. Tem JN colocando o 2-9 também no solo. 33 jogadores agora. Vamos nessa. JN acerta o 2-9. Ele tá ali, cabelo. Vivo ainda, pô. Exatamente. Fica de olho porque agora a Antio Social vai tentando aplicar o vazar e ele ainda sobrevive, filho. Meu Deus, cabelo. Acerta tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não vi esse cara errar nunca. Ai, o PDA. Eu só vi a Jacinha errando. Falou que PDA significa pão que o diabo amassou. O que é isso? Qual foi, cara? Qual foi, mano? Tem leãozinho também. Cincy. E eles aqui com o 3 jogadores se segurando. A faz o P com o nome pegando fogo. Vão quebrar tudo também. 30 jogadores vivos. E aqui vem Kowalski. E chegou a faz o P. O S9 volta pro jogo. Kowalski tentou, meus amigos, já são 10. Uma faz o P num jogaço. Strong despachada pro lobby. Mais uma vez, cabelão, top 9. Tem XLD pra mais um round com faz o P. Top 8 liberado e a faz o P vai buscando a sua recuperação. Vem encaixando um jogo sensacional por aqui. E a Noz agora exporta o Flamengo um pouco mais à frente. Vai tentando, quem sabe, contestar o posicionamento um pouco mais à frente do Mengão. Próxima safe atualizada, uma safe que vai forçar muito. Mas muito uso de recurso, Carlão. Hum, a K9 perdendo seus jogadores também. Aí não pode. Aí não pode. Olha, olha o PDA. Salvou todo mundo, meus amigos. O PDA salvou geral. Tem aqui o PHZ na troca. Eles com dois jogadores apenas. É a PHZ e Gil. Sabi King volta pro jogo. Tem do outro lado uma Noz. E PHZ pra cima dele na curta distância. Resolve. Resolve, resolve bem. Só que cabelão, uma dólar, volta pro jogo. Só que vai chegar num mapa povoadíssimo. Temos cinco segundos pro cais começar a fechar. A K9 que vem conseguindo pelo menos sobreviver. Vai ter que enfrentar o fluxo dessa vez. Mano, Max no chão. E só sobrou o Mendes. Mendes é contigo, garoto. Quebra tudo. Vambora. É hora de quebrar absolutamente tudo. Luce. Acerta mais um. Tem Insane também no chão. Ah, faz o P com 15. Simplesmente num jogaço. A K9 cai num top 7. São 16 jogadores por aqui. Cai top 7 a noise. E cabelão faz o pé através disso aqui. Na boa, um partidaço dos caras. Vai ser uma XLD trabalhando ali na pedreira. E tem também uma Rush do ladinho deles ali. Já com posicionamento privilegiado. Uma granadinha ia fazer um estrago por ali, carnal. Olha aqui o Babu. Ele dá aquele tempinho também. Respira fundo. Pesso próximo. Meu Deus, vai atirar agora. Vambora, Babu. Boa, Babu, capa acertado. Só que não foi tão bem assim. Não derrubou o primeiro. É pra resolver na habilidade. A desvantagem é deles. Agora, quem aproveita é a Luce. Um no chão. O segundo também. Uma faz o pé num partidaço. Luce! Luce! Olha o nome do Luce subindo. Meus amigos já são 9. Entenderam por que o homem é MVP? Já são 10 a conta. Luce simplesmente espetácula. Das 20 eliminações, 10 são do Luce. Uma faz o pé quebrando tudo. Nossa senhora! Luce! Luce! Deixa o amiguinho brincar, Luce. Já são 10 a conta. Luce, um monstro. Um verdadeiro monstro. Aqui tem Gil sozinho. Questão de tempo. Uma faz o pé implacável. Implacável! Uma faz o pé que acorda. Um jogaço cabelão. Questão de tempo. Boia vai ser deles. Não tem jeito. Melhor posicionamento. Tem também a vantagem numérica. E com certeza vem causando demais. Mas olha o Gil espotando o S9! Vamos lá, Gil! Ele tentando ainda fazer milagre. Questão de tempo. Vai se entregar pro gás. Vai se entregar pro gás. Eles vêm pro um Boia monumental! Cara, é um jogo assim, difícil. A vantagem agora do Flamengo em relação a JF é uma vantagem considerável. Infinitiva queda. E aí? Quem faturou o Boia? Será que faz o pé? Repete o feito. Foi uma partida incrível. 120 pontos em uma única queda. No Mengão que foi protudorada contra a Luce inicialmente. Cardão e o Dantes vai tomando! Já saiu ali, meu amigo. Começou morrendo já. Não viu nem da onde veio. Tem aqui o Lucasinha e PDA. Dois jogadores a Dólar. Eles pro tudo ou nada. É pontuação dobrada. Eles na parte de cima da tabela. Querendo ficar e permanecer no topo. PDA, pode colocar o seu companheiro no game. Rapidamente fez ali o suporte. Vai colocar Dantes no jogo de novo. Meu Deus! Olha o que o PDA faz, cabelão. Retorna todo mundo! Consegue buscar uma recuperação sensacional. E a Dólar consegue voltar forte e ir pro combate, Cardão. Olha isso! Numa trocação que parecia perdida. Reviravolta por aqui. Um Flamengo só com pepão! A Dólar muda o jogo! Com três abates na conta. Mini? Vambora, Mini. Agora é a hora, garoto. Eita. Ah, meu Deus do céu. Também, hein, Mini? Aí o terror... Matou ali, cabelão. Tem 1.300 moedas. Vai salvar geral. Mas o Mini foi gigantesco, de fato, por aqui. Capitalizando esses três abates iniciais. É claro que agora a equipe dele vai ser obrigada a buscar essa recuperação. Por enquanto, eu sou o Mengão, que cai na 12ª colocação, deixando o Top 11 liberado. A Noiz vai confirmando o seu First Blood com o Ligeirinho. Nesse momento, o XLD vem chegando no combate, Cardão. É, meus amigos. Mini ficou grandão por lá. E aqui tem Ligeirinho na troca. Vambora! Shadow pra ficar esperto também. Vamos ver quem leva dessa vez. Tem Murilo derrubando jogada da Rush. Em um outro ponto do mapa. Aqui o Ja... Aí não. Aí... Aí facilitou demais aí o jogo do Ja... Só que acabou caindo logo em seguida. Quem já tem aqui o Tour e o Back. Dois jogadores cabelão numa trocação intensa no começo. É, o problema é que a Noiz acaba perdendo esses dois jogadores importantíssimos nesse momento, né? Ficar de olho como é que vai ser a postura agora da AXLD. Se vai querer partir pro Engage. E tem uma JF que também pode participar do combate. É um cenário complicadíssimo pra nós agora, Cardão. Olha o Shadow machucado. Nove de vida pra ele. Nossa, Back. Acertou. Pegou na costela. Back. Acertou primeiro. Tenta buscar a K&Z King do outro lado. Olhou, espera. Vem 123. Cuidado. Cuidado. Mais um no chão. Muzi. Aparece e coloca o jogador no solo também. Então tem uma antissocial se envolvendo nessa briga. Eles chegam por aqui fortes também. Doc e Shadon. Shadon e Doc. Dois jogadores da AXLD. Zig-zagueou na frente dele. Buscou o MRC. Machucado. Tá no chão. Só tem Shadon. Abandonado. Garoto. O último jogador da squad de cabelão. Chegou uma JF. É tudo ou nada aí. A JF tentando catalisar esses abates aí. Ficar de olho porque a antissocial sabe do posicionamento dos jogadores agora. É trocação iminente, Cardão. Silva. Vambora, garoto. Aí o Silva vem. Muzi tá no game também. Meus amigos. Trinta, quarenta jogadores agora. E Muzi encosta. Vambora. Aí Muzi, eles aí com duas, uma eliminação na verdade, né? Quatro jogadores aí no momento. E vem avançando gelo por gelo, cover por cover. Um ponto do mapa movimentadíssimo. A antissocial tentando ali também com quatro jogadores. Inclusive trabalham no negativo. E isso meio que ajuda a nós, hein, cabelo? É isso. O Bac consegue trazer de volta o Jaya pro jogo. E no fim das contas vai tentando ter um jogador ali de backup. A trocação por aqui é história e a JF encosta, Cardão. Vambora com o Muzi. Acerta o primeiro, Silva. Completa pra cima do macro. Pelezinho ainda dá o troco. Eles com dois jogadores do outro lado. Silva. A vantagem numérica é a JF. Silva. Chegou. Pelezinho pode ser encontrado. Olha o Pelezinho. Dá trabalho. JN tomou na passagem. Fênix permanece no jogo. Eles voltam com quatro. É, vantagem numérica total agora da JF que vai contornando muito bem a situação. É isso, hein. É o último jogador da antissocial que vai agindo como backup, mas tem que tomar cuidado. E não pode ser espotado pela K9. Já foi, Cardão! Não podia. Mas a K9 tem cinco eliminações. Um jogaço ali também da K9. Eles vêm bem, hein, Cabelo? Vamos lá. Quem sabe, Cabelo, chega ali bem na final. Dólares contra B4 por aqui. A Dólares já tem o Dantes ali fazendo o front e vai espotando o Dolly na frente, Cardão. Nossa, Lucazinho! Acertou o Dolly. Coloca o primeiro no chão. A Dólares já com seis kills. Eles que tiveram aquele enfrentamento sinistro contra o Flamengo. E já botou pra correr, né? Olha ali, nem aparece, ó. Tá correndo atrás de alguém. Só que não aparece enquanto tem o El colocando a galera toda. Tá strong também no jogo. Cabelão. Vamos voltando, né? É, quem era é o Batman, filho. Deu ruim a trocação ali. Aplicar o Vazar, tentar ali reestruturar o jogo e voltar um pouco mais forte. Por enquanto, o Top 10 ainda liberado. A Dólares vai dominando a altura ali de Brasília. E na tela tem Noize cravando batalha pra cima da JF. Olha o troco voltando aí, Cardão. É isso. Tudo que vai, volta. Muzi. Ameaçado, encontrado, machucado também. Bach já coloca a Fênix no solo. Vambora com Bach. Ele arriscou. Meu Deus do céu! Olha o que faz o Bach. Rápido no gatilho buscando os jogadores da JF. A JF se mantém ainda com dois jogadores agora. Vem mais 106 no corpinho pra cima dele, garoto. Pra cima, pra cima, pra cima. Tentou a risca pra cima do Ricão. Só tem Bach de Aia. Vai tentar na granadinha. O Bach tá solo. Último jogador da squad. É meter o pé, Cabelão, porque chegou uma K9 completa. Sai daí, Bach e Zada. Senão vai azedar muito por aqui. K9 chega pra poder contestar, mas pode explotar também o jogador da Noize, Cardão. Acelera, aperta o passo. Vambora com o Cauê. Olha como chega bem uma K9. É o melhor. É o disparado melhor no mapa deles, Cabelão. Joga até mais solto, inclusive. De fato. E vem conseguindo converter muito bem ali a pontuação em abates. Na verdade, os abates em pontuação. Já tem oito na conta. Conseguindo ali, realmente, um resultado muito melhor do que as outras quedas. Mas, infelizmente, a competição não é feita só de purgatório. E a K9 nos outros mapas vem variando bastante. Mas nesse tá dando um show, Cardão. Cara, que jogo aí. Quem sabe converter mais um buiazão pra eles aí. Dá pra poder recuperar nessa última queda, Cardão. E olha essa confusão, tá, pessoal? Olha a confusão agora. A galera vem se aglomerando. Cauê tá no solo. Tem aí, misterioso ou misteriosa, do fluxo também no game. Mendes, acerta a Cauê. Mais um no chão. LDzinho ainda tenta. Tem Insane por aqui ainda. O KNZ King coloca a galera da XLD de volta pro jogo. Sunny agora dentro do gás. E acompanhamos um fluxo com nove kills. Line completa, inclusive, cabelão. Com toda a paciência do mundo, vão aí avançando na boa. O Bach também consegue buscar recuperação, trazendo todo mundo da nós de volta. Enquanto a Strong não consegue fazer a mesma recuperação. E cai numa décima colocação. O fluxo vai tomando um desacerto nesse momento. Vai sendo engolido pelo gás. E vai sendo marcado também pela JF um pouco mais à frente. XLD não clica mais por aqui pra eles. É top 9. É, partida ruim aí pra eles. E agora sim aparece a Faz o P no nosso Kill Feed, né? E também na nossa tela. Temos aqui a F9. Quatro eliminações pros caras. Duas por F9. 22 jogadores nesse momento. Lucy ainda mais tranquilo nessa partida. E temos a K9 caindo num top 8. Cabelão, e olha como a Faz o P veio num jogo mais tranquilinho, né? Eles sabem aí que já fizeram uma queda absurda. Foi 120 pontos. Então, trabalhando agora também com a mente. É só trabalhar com a regularidade, né? No fim das contas, se aproveitar agora essa galera que vai trabalhando agora atrasada, né? Igual o Bach acaba sendo capitalizado e cair na sétima colocação juntamente ali com a nós. E o fluxo também vai tomando muita pressão da Faz o P, que já tem 8 na conta, Carlão. E cai também. Galera, olha como o jogo muda, né? Rapidinho. Era um jogo muito mais tranquilo da Faz o P. De repente, os caras abrem os trabalhos. Abriu a caixinha de ferramentas e já tem 8. 8 eliminações. Tranquilidade pura. A Faz o P vem forte por aqui. Vambora com o Ricom. Quem sabe vem pra dobradinha, hein? Se encaixa uma dobradinha, a galera vai subir na tabela. Vão ficar muito confortáveis. Porque viu o Flamengo, inclusive, caindo muito mais, muito cedo. Tem que aproveitar as oportunidades que a partida dá pra gente. Vambora com o Ricom. Arriscou por aqui. Tem Muzi. E tem uma luz aparecendo também. Uma dólar vai chegar pra esse confronto. Cabelão pode chegar com tudo. Pressão total por aqui. É o top 5 final valendo buia da última queda de hoje. O gás vai apertando e realmente ali a galera da JF vai tomando muita pressão por aqui, Carlão. Muita gente agora chega por aqui. Tem o Ricom. Nossa, Muzi. Que balaço que acerta, Muzi. Só que tá sozinho. E olha como vem agora. Na tranquilidade. Uma faz o P com 9 kills. Quatro jogadores. É aquele jogo, aquele indie game forte. Na tranquilidade. Vambora, Lucy. Agora sim. É pra fazer o que sabe, garoto. Pra cima, pra cima, pra cima. Descarrega pra cima deles. Não para. Vambora, Lucy. Tomou do PDA. Eles com 9 eliminações. Tem Kowalski por aqui também. 10 kills na conta. Não, 10 jogadores aí no jogo. 9 kills na conta. Olha o Kowalski. Ele se deita, cabelão. Trabalha com negativo. E a safe é toda deles. Completamente deles. A Rush pela parte inferior vai conseguir não dar muita pressão em cima do F9. Mas tem isso a suporte. Reposicionamento agora da dólar. A Rush consegue chegar no pedacinho da próxima safe também. A Rush tem 14 na conta, Carlão. E aí, chat. Será que vem dobradinha? Será que a Fai e o Zupé de novo aparecem? Vamos descobrir agora. Tem Cincy com 4 eliminações. 2x9 com 7. É um jogaço do homem também. Cincy olhou. Espera, conferiu. Bateu, voltou, estreou e não acerta ninguém no outro lado. E a safe não para. Daqui a pouquinho vai fechar, vai virar loucura. A Fai e o Zupé trabalha na regularidade. S9 preparou na granadinha. Boa granada. Só que Lucy também já completa pra cima do Cincy. O que esse Lucy joga é brincadeira. O que esse Lucy joga é sacanagem. Pra cima. S9 permanece ali no jogo daquele tempinho. Kowalski descarrega pra cima dele. Garoto não para. E2-9 vai ter que subir. Vai ter que subir agora. Cabelão tem dólar de um lado. Tem Fai e o P do outro. A Rush numa situação difícil. Posicionamento sensacional da Fai e o P agora. A PDA acaba ficando pelo caminho agora. E pode ser capitalizada a qualquer momento. Mas sacola chega no suporte. Coloca o jogador da dólar de volta pro game, Carlão. Lucasinha acertou, Léo. Já garante que mais um que subiu. E agora? A vantagem numérica é da Fai e o P. Ótimo trabalho. É pra vir pra dobradinha. Boia!